Eu posso saber onde você vai? A ideia é essa. Você fala da mãe do Bruno, né? Que é controladora, que é prepotente, mas você é igualzinha. Eu vou sair, vou passear. Calma, Joyce. Sétimo mesmo. Não dá, não dá pra ter calma nessa casa, Valquíria. Não dá. Vai me hostilizar por causa daquela minha gera, é? Quer saber de uma coisa? Você não é tão diferente quanto pensa da maioria das mães que você critica, não. Já te disse isso uma vez e repito com todas as letras. Pois olha aqui, queridinha. Eu não recebo a mãe desse rapaz, mas nem morta, entendeu? Nem morta. E se isso custar o reconhecimento da sua filha por parte do Caio, tanto pior. Porque eu prefiro que ele não reconheça a minha neta do que ter que receber aquela megera na minha casa. Desculpem, eu vi a porta aberta. Que vexame, mãe. Que vexame, mãe. Joyce, calma. Bom, eu só passei porque eu vim ver um cliente aqui do lado. A dona Silvana que me pediu sobre um congresso. Depois eu te ligo, Joyce. Não, não, Caio. Eu sei que você ouviu o que eu disse. Não, não ouvi nada, não. Isso. Você tá sendo muito gentil e educado, fingindo que não ouvi. Gentileza e educação que você não merece. Foi grossa, muito grossa. Não pode falar de ninguém. Cala a boca, Joyce. Gente, pelo amor de Deus, controle-se. Eu quero pedir desculpas a você porque foi uma coisa que saiu assim, instintivamente, porque a verdade é que eu não cruzo mesmo com a sua mãe. Nossos santos não combinam, entendeu? Não é que eu tô dizendo que só eu tenho razão. Ela também deve ter as razões dela. E que, resumindo, nós não nos gostamos, assim, mutuamente, só mãe e eu, entendeu? E tanto a Joyce, como enchendo a paciência com esse assunto, essa reaproximação, eu acabei estourando e desanquei a sua mãe. Não, não, não se incomode com isso. Esses desabafos acontecem. O que é, Caio? Você tá sendo educada demais. Pronto, Joyce? Pronto. Sua mãe já pediu desculpas. O Caio já desculpou, compreendeu. Vamos dar esse assunto por encerrado. É, claro. Eu tenho que ir também. Eu tenho que passar na matriz ainda. Eu vou com você. É, só um minuto. Só mais uma coisa. Eu não quero misturar as pessoas nem os sentimentos. Você e a sua mãe, por exemplo. Como eu não quero que você misture a Joyce comigo. Apesar de mãe e filha, nós somos pessoas diferentes. Graças a Deus. Como você, Caio, deve ser diferente da sua mãe. E mais uma vez, me desculpa, tá? Claro que eu não falei pra você ouvir, mas eu só tenho que te dizer que eu conservo a minha posição. Ai, chega, mãe. Eu, eu não quero, me desculpe mais uma vez, nenhuma relação com a sua mãe. Você se julga melhor do que os outros, né? Mas fique sabendo que você não é. Joyce. Helena, não responde não. Helena, corte essa discussão. Isso não vai dar em nada. Não vou responder, não. Não vou encumpridar o assunto. Você tá grávida, Joyce. Você tá de sete meses. É agora que você tem que tomar mais cuidado. Não sei que eu não vou de não, porque eu não vou perder a minha filha. Eu não vou dar esse gostinho pra você. Joyce. Vamos embora, Caio. Vamos embora. Oh, meu Deus. Vocês estavam tão bem ultimamente, Helena. Mas o que foi que eu disse pra você uma, duas, três, dez vezes? Que é só esse rapaz aparecer na nossa vida que eu e a Joyce começamos a brigar. E agora ainda é pior, porque agora é ele e a mãe dele que isso vai fazer a onda. Bom dia, Dalva. Bom dia, Dalva. Boa tarde, bom dia. Quer alguma coisa? O que eu queria mesmo era continuar dormindo. pra sonho, pra sonho, pra sonho, pra sonho, pra sonhar que eu era bem rica, uma conta bancária imensa, um cartão de crédito sem limite e um marido podre de rico. E chique. Pra você não deve ser difícil eu conseguir isso, né? É moça, é moça, bonita. A beleza e a juventude não tão com essa bola toda, Dalva. As mulheres estão atacando em outras áreas, na eficiência. Cadê minha mãe? Saiu. Mandou eu fazer uma saladinha, que vim almoçar, mas aí ligaram lá da matriz, probleminha que surgiu e ela foi pra lá. Coitada, vive correndo. Ela gosta. Quanto é que tem aqui, Dalva? Ah, deve ter uns cinquenta reais, mandinha, mais ou menos. Pra eu comprar carne pra amanhã, fazer a feira. Vou levar vinte. Mandinha, mas aí não vai dar pra comprar tudo que sua mãe quer. Compra menos. Pelo menos com vinte. Eu ponho gasolina no carro e só. Dou uma rodada de carro. Ela vai querer saber onde é que foi o dinheiro. Ué, fala que eu peguei. Que remédio. Ai, que dor de cabeça. Ô Carlos, você não deu muita bola pro que o Sheila falou não, né? Sobre quem? Que eu tô dando em cima da sua irmã. Crise de ciúme da Sheila. Ninguém conhece melhor do que eu, deixa pra lá. Depois a Bianca é bastante sensata pra não cair na sua conversa. Que isso, você tá falando sério? Olha que eu tô procurando uma esposa, hein, meu? Pra casar. Tchau!